Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 25 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 4 minutos no Brasil, 15 horas e 4 minutos. Gente, a BTC deu um show hoje, rompeu essa nossa cunha triangular, o corpo real agora vai sentir a reentrada dentro da nuvem de shimoku no diário, na projeção a nebulosidade ficou muito estreitada, avermelhada, já já isso aqui vai redundar numa bela nebulosidade esverdeada, mas o grande astro de hoje foi o DXY, que iniciou a sua queda como uma jaca e deve buscar algo abaixo de 109. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra euros, libras, esterlinas, francos suíços e o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY cai igual uma jaca, como fez hoje, a BTC dá um pump espasmódico, como ela está fazendo. Na nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que agora a gente migrou aqui para a banda superior da banda de VWAP mensal e batemos no alvo que é a upper. Fizemos a máxima em 20.192, é bem provável que o candle de amanhã ostente um corpo real já fixado acima da VWAP mensal. Agora, gente, não tem nada que segure a BTC que não seja a própria nuvem, ou seja, a resistência mais imediata vai ficar nesse topozinho aqui que meio que coincide com a linha superior da nuvem na projeção, lá em 21.800. É para lá que a gente vai aqui, deve protagonizar uma sub-onda para aí sim a gente explodir em direção a 30 mil dólares. Alguns analistas agora começam a falar que 30 mil dólares está dentro de um espectro de obviedade, mas quando estava lá em 19, ameaçando perder 19, 18 mil, ninguém estava vendo essa cunha triangular que eu estava alertando há bastante tempo. Gente, o outro índice que a gente tem que ficar de olho é no índice de volatilidade do mercado de títulos norte-americano. O mercado de títulos norte-americano está em vias de colapsar. Tem muitos analistas dizendo que o mercado dos títulos norte-americanos vai enfrentar uma crise de liquidez. Se isso acontecer, na minha leitura, nem 30 mil dólares segura a BTC. A BTC explode para algo próximo de 40 mil dólares. Porque se faltar liquidez no mercado de títulos norte-americano, não vai ser só o Fed que vai voltar para recomprar, não. É o Fed, é o Departamento do Tesouro. Vai ser um Quantitative Ease a Forceps encerrando essa palhaçada de Quantitative Tightening, que o Jeremy Powell está tentando empurrar a Forceps enxugando gelo. Já que toda vez que o Federal Reserve tenta controlar a inflação, lá do outro lado do planeta, o Mohammed bin Salman se junta com Vladimir Putin e eles cortam a produção de petróleo para aumentar a pressão sobre a inflação. No intraday, a BTC ficou maluca. Simplesmente a gente rasgou a upper e empurrou a upper para cima. Eu ofertei os sinais aqui quando a gente lambeu a lower, fecharam rapidamente, todos os assinantes colocaram lucro no bolso. E aí, quando ela começou a estressar a upper, simplesmente os shortados se perderam no meio do caminho. Enfim, é recorde de liquidação. As plataformas de futuros estão dando conta de centenas de milhões de dólares em liquidação forçada para os shortados que não conseguiram entender que a nossa cunha triangular ia explodir de forma ascendente. E na Seara Fática, o Twitter está criando uma carteira cripto para os usuários da plataforma. É bem provável que seja uma DEX autocustodiada. É o novo normal, as big techs do mercado financeiro tradicional aportando pesado no mundo cripto. E dois oficiais de inteligência chineses acusados de subornar agentes do FBI com BTC. É o novo normal. Agora o mundo cripto vai ter que conviver com essa situação. Do mesmo jeito que um automóvel pode ser usado para um passeio em família ou também para um crime, os criptoativos padecem do mesmo problema. E a Warner Bros. lança NFTs da saga Senhor dos Anéis estreando a sua experiência na Web3. Os gigantes do entretenimento chegando forte no mundo cripto. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, legisladores do Reino Unido votam para reconhecer criptomoedas como instrumentos financeiros regulamentados. A Câmara Baixa do Parlamento votou a favor da adição de criptoativos ao escopo de atividades a serem regulamentadas pelos serviços de mercados e finanças do Reino Unido. Tudo isso com o patrocínio do novo primeiro-ministro, o Rishitsunak, que é um autodeclarado detentor de ativos criptos. E o FMI diz que será necessário algo em torno de 5 bilhões de dólares por mês para a reconstrução da Ucrânia. Seria um novo plano Marshall. O FMI estima que a reconstrução da Ucrânia e todo esse imbróglio envolvendo essa invasão russa sobre o território ucraniano vai custar algo entre 200 e 300 bilhões de dólares. E não vai ser uma tarefa fácil, já que a Europa vive uma crise sem precedentes, de pressão inflacionária, explosão no preço da energia. E agora ainda tem que lidar com essa estimativa do FMI de que a Ucrânia vai precisar exatamente de 349 bilhões de dólares para a sua reconstrução. Seria um plano Marshall para o leste europeu. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a inflação do Reino Unido bateu dois dígitos. 10,1% nos últimos 12 meses. É bizarro o que está acontecendo não só na zona do euro, mas também no Reino Unido. Vamos ver se o Rishi Sunak consegue estancar essa sangria desatada e essa pressão inflacionária. Pelo lado da Eurásia, Rússia e China, eles não vão colaborar. Só vem mais pancada para o lado de lá, vinda do lado de lá e para o lado ocidental. Agora os Estados Unidos vão ter que lidar com uma eleição de meio de mandato pressionada por essa inflação galopante. O mercado de títulos norte-americano começa a dar sinais de fraqueza extrema. O Mark Cabana, um guru do mercado financeiro tradicional e gestor de fundo, bilionário, diz que o colapso na liquidez do mercado de títulos norte-americano é iminente e um quantitative easy, que não importa de onde venha, pode ser um programa de recompra pelo próprio Fed ou pelo próprio departamento do Tesouro, não importa. Se ele não vier, vai colapsar. Não há liquidez que sustente esse mercado e vai ter que vir dinheiro novo, que venha a maquininha de impressão e leve a BTC para cima de 30 mil dólares. Por enquanto, nosso alvo fica ali nessa camada congestional em 30 mil. É bem capaz da BTC explodir para 30 mil, fazer uma onda 2 e não dá nem tempo dos cavaleiros do apocalipse virem para reclamar e a gente buscar essa camada congestional aqui no patamar de 42, que coincide com o centro gravitacional da nuvem na projeção no gráfico semanal. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.